coitado do meu peixe e ó começando a criar forma de verdade né aqui colocou esse uniforme de porco olha só ficou pronto churrasco oi gurias tudo bem aquela né que já começa a gravar vídeo mostrando que a casa tá uma bagunça mas realmente está hoje é sábado tô aqui fazendo um peixinho de almoço que o Bruno falou ai amor a gente nunca faz peixe né e eu faço peixe para a Cecília toda semana mas para a gente nunca faço então agora tô fazendo um peixinho de almoço de sábado e vou gravar vlog para vocês do nosso final de semana hoje tá bem calor alto até de manga curta e apesar de ser junho né hoje é dia 8 de junho é ontem gente dia 7 fez exatamente um ano que a gente se mudou para cá aqui para essa casa a gente veio para cá né de avião dia 6 e fizemos a mudança no dia 7 aqui para casa então ontem fez exatamente um ano para mim parece que faz muito mais gente sério faz parece que faz muito mais tempo que eu saí do espírito santo nossa para mim o tempo voou voou demais assim mas enfim vou cuidar aqui do meu peixe e vou mostrar para vocês o que eu comprei para Cecília gente eu só sei fazer peixe assim ó e ele despedaçou inteiro coitado mas ó tá vendo só que ele é filézinho de tilápia então eu fiz com azeite de oliva aqui né só que ele solta um pouco de água e ele vai se desmanchando porque ele é muito macio muito macio então vou deixar aqui não quis fazer frito e tal eu sei que dá para fazer né com farinha ovo farinha e tal mas eu não quis fazer fritura né eu só quis assim grelhar mesmo com um pouco de azeite de oliva daí ele despedaçou mas tudo bem e gente toda vez que vocês vêm lá no insta principalmente o cabelão da Cecília vocês perguntam né qual que é o shampoo enfim que eu uso nela e eu uso Johnson tá como vocês podem perceber fiz um estoque porque essa semana eu fui no mercado e eu precisava comprar condicionador para Cecília e eu uso condicionador no cabelão dela né e esse daqui gente de 200 ml tava 36 reais vocês acreditam 36 reais e eu paguei 16 na farmácia e esse daqui ó que é esse Johnson é shampoo de glicerina 400 ml no mercado tava 56 reais e eu paguei 29 na farmácia olha a diferença de valor gente quase metade então aí eu comprei várias opções e nenhum deles eu paguei mais do que 16 tá então comprei vários e tava tudo assim entre 13 tipo se eu não me engano esse shampoozinho aqui ou esse tava 13 reais então assim ficou muito em conta os shampoos os condicionadores eu acho que eu paguei 19 ou 16 e esse daqui 29 e os outros 13 um negócio assim gente não sei direito mas ficou muito barato valia muito a pena então tipo todos deram menos de 100 reais sendo que só esse no mercado era 56 então imagina né então comprei tudo na farmácia já temos agora um estoque de coisa da johnson em casa não é publi mas poderia olá peço e agora vamos almoçar e peixe e peixe e suí coitado do meu peixe o importante aqui na barriga vai ficar mais triturado eu só facilitei o processo entendeu eu só quis ajudar gente já almocei meu peixinho e foi fácil de mastigar que já tava facilitado o processo entendeu você se acordando tá dormindo meio acordando ela almoçou mais cedo né nem mostrei ela no vídeo para vocês porque a hora que eu comecei a gravar ela já cheguei dormir a sonequinha no meio-dia aí ela acordou eu dormi uma soneca de uma hora só mas ela tá deitada no berço geralmente ela acorda senta olha deita e dorme de novo então vamos ver se ela vai dormir de novo tô tentando aqui ajeitar a minha sobrancelha porque é aqui em gravata aí gente eu não tenho ninguém que não tem nem que eu não tem ninguém que faz a minha sobrancelha para mim então eu que mesmo faço em casa só tiro aqui o meinho tento dar uma amenizada até tenho que criar vergonha na cara e procurar alguma pessoa para fazer a minha sobrancelha mesmo né mas eu não faço gente não faço eu faço em casa mesmo e eu queria falar com vocês que a gente vai lá para casa nova eu tô olhando para cá porque eu sempre gravo com o celular invertido agora meu celular tá deitado para cá a gente vai lá para casa nova porque eu quero gravar alguns rios algumas coisas assim para postar para vocês quando a casa tiver pronta sabe tipo um antes e depois então a gente vai para lá hoje é tarde hoje tá um dia lindo o bruno vai me ajudar a gravar aí vou usar agora esse primer aqui que faz um tempão que eu comprei nem abri ainda gente da ruby rose vou fazer uma make rapidinha porque eu vou lá gravar os vídeos enquanto eu gravo os vídeos a cesse vai ficar brincando no parquinho é outra coisa que queria falar para vocês gente é que hoje hoje não ontem eu eu decidi que esse fim de semana eu ia ficar sem instagram a gente tem muito esse vício né de qualquer coisa abre o instagram qualquer coisa abre o instagram e eu sou muito viciada instagram gente meu deus assim eu tenho que estar o tempo todo online o tempo todo vendo as coisas eu tenho dificuldade de não ver o que está acontecendo e aí eu falei não vou tentar ficar dois dias sem pelo menos final de semana aproveitar mais em família com a cesse com o bruno e aí hoje eu escondi o aplicativo do instagram dentro do meu celular coloquei numa pastinha porque daí eu sei que se eu quiser entrar tem que entrar na pastinha não deletei óbvio né mas aí só de não estar no mesmo lugar ali do celular que o dedo já vai vai automático eu já sei que eu não posso entrar então primeira coisa que eu me propus esse final de semana é ficar sem instagram então eu tô no youtube aí sem facebook também né mas facebook quem é que usa facebook ainda então assim né quero dizer que tô tentando realmente agora vou me maquiar tô tentando realmente ficar sem instagram pra que eu consiga dar uma desintoxicada ficar assim né mas mas de boas vamos ver mas já é de tarde e hoje eu não usei o instagram tô feliz tô feliz que o dedinho já foi várias vezes ali no automático ali ó e aí vamos ver se eu consigo aguentar até o domingo de noite porque a gente fica dependente dessas porcaria né meu deus acho que a cecilia não vai dormir de novo e ela tá aqui sentada ó no bercinho e ela acorda e fica ali sentadinha esperando alguém buscar querida né e queria me arrumar antes de buscar ela mas também não vou deixar a menina ali sentada sozinha coitadinha então vou vou ver se ela realmente não vai dormir de novo vou lá buscar ela vai me arrumar e a gente vai pra casa nova vou levar vocês quem que veio se arrumar com a mamãezinha quem opa a minha picheja a minha picheja veio se arrumar com a mamãe a mãe ó a mãe ó quer ver cadê aqui ó vamos a mãe vai se maquiar hum esse e esse daqui que alguém mordeu quem que mordeu esse daqui inteirinho não sei quem você sabe será que o belilê já acordou pra gente ir na casa nova seu amigão vai junto sabia é o belilê vai junto gente ela e o benjamim são assim ó inseparáveis inseparáveis então eu falei a gente vai na casa nova de tarde pra ir no parquinho querem ir junto ai ele sim queremos então nós vamos de tarde na casa nova no parquinho tem um parquinho novo pra você ir lá filha é todo final de semana a gente vai pra casa nova pra ver o andamento da obra né e aí mas nem sempre aliás quase nunca a gente leva a Cecília porque levar a criança pra obra é complicado né e a gente vai levar pra brincar no parquinho então vou me arrumar daqui a pouco eu volto todos prontos pra ir pra casa nova o Bruno veio até gêmeo de mim ó bermuda preta blusa branca quis vim igual vem ver se parece a roupa desde quarta-feira veio igual veio gêmeo né amor idênticos idênticos olá temos mais alguns passos finalizados e aqui temos mais uma atualização olha só começaram a tirar o que tinha ali de madeira e tal começaram a colocar as pedrinhas pra parte do quintal já ficar mais pronta a churrasqueira também já tá com as medidas certas o Bruno quis essa parte assim mais aberta assim na lateral ó ele quis dessa forma e ó começando a criar forma de verdade né aqui é a parte de trás que dá aqui pro quintal então aqui é todo o living né aqui é tudo aberto aqui é o quarto da Cecília aqui o banheiro da Cecília e aqui o quarto do Baby 2 que vai ser assim o pessoal tá terminando lá em cima na verdade se eu não me engano na casa só tinha até essa parte aqui daí a gente quis fazer essa parte de cima aqui então o pessoal fez isso conforme o nosso projeto tá tomando forma primeira vez que eu vejo o que eu tô vendo acho que fizeram essa semana essa parte aqui de pedrinhas aqui porque não tinha aí aqui na lateral nem sei onde é que tá o Bruno amor nem sei onde é que tá o Bruno gente aí o pessoal tá fazendo aqui também ó essa parte lateral aqui tem uma casinha que eu acho que vai ser do aquecedor não sei direito gente quem sabe essas coisas técnicas é mais o Bruno que tá cuidando eu fico só com a parte boa que é escolher os revestimentos os metais e tudo mas ó e olha só que legal aqui ó a gente tem uma tomada no meio da sala um ponto elétrico né porque a gente vai colocar aquele sofá que tem carregamento de celular e tal sabe então aqui a gente já deixou um ponto que o nosso sofá vai ficar daqui pra frente né pra que vai ficar a TV então aqui a gente já deixou uma parte do do elétrico pro sofá que a gente vai colocar o sofá elétrico também vamos ser assim pronto vamos vamos lá a gente veio de novo aqui opa opa sim a gente vai aqui e começa aí na Vila Caíbe devagarinho igual aquele dia que a gente veio com a avó e com o vô aham aqui ó aqui ó aqui é um lugar muito gostosinho pra tomar açaí e tem espaço pras crianças brincarem eu mostrei em outro vlog já quando meu pai e a Vera estavam aqui que a gente veio olha como é gostoso aqui ó tem um espaço bem amplo ali ó pras crianças brincarem bastante tudo descabelada não para quieta não deixa a mãe arrumar o cabelo olha só que delícia eu pedi com leite ninho, paçoquinha, uva verde e banana meu amor pediu com granola e leite ninho só? só frutas não? não olha meu tá bonito gente voltamos lá do Vila Caíbe que a gente foi tomar açaí nem gravei a rotina noturna porque tem dias que a Cecília tá tão cansada que ela dá um baile na gente que vocês não fazem ideia e hoje era o dia desses tanto que ela nem conseguiu jantar subi dar banho nela depois do banho quando ela se acalmou que daí a gente desceu pra cozinha de novo e eu dei dois ovos ela comeu um ovo e meio e duas fatias de melancia essa foi a janta da Cecília a sopinha que a gente fez tá aqui ó inteira não comeu nada e tem dias que ela só quer saber de sopa não apareça com ovo com batata com comida outra coisa na frente dela que ela só quer saber de sopa então eu já tô acostumada com a minha filha de lua mas não gravei nada porque assim ela deu um baile na gente mas um baile fazia tempo que eu não dançava viu e agora eu tô com vontade de comer petisco sabe petisquinho assim aí eu comprei no mercado tirinhas de frango tipo aqueles mini chicken e uns dadinhos de batata com queijo dentro e aí eu vou fazer frito não vou nem fazer no air fryer pra ser mais saudável quero assim comida de boteco mesmo sabe gordo então eu vou fazer fritinho eu ia fazer uma calabresa mas ai eu tô com uma preguiça de descascar a calabresa nem não vou fazer e ia fazer batata frita mas daí já tem as batatas que tem o queijinho dentro então vai ser isso mini chicken e batata com queijinho que vai ser nossa comida de boteco de hoje a noite meu boteco tô de pijama já e tudo eu comprei essa semana porque eu já tava com vontade de fazer ó dadinhos de batata com queijo e essas tirinhas aqui empanadas tipo mini chicken só que é em formato de tiras e aí eu vou fritar agora fazer a nossa nossa jantinha bem gorda olha só ficou pronto aqui a batatinha com queijo aqui as tirinhas de frango aí essa maionese de churrasco aqui é muito gostosa eu adoro comer assim com lanches e tal muito boa essa opção aqui de maionese com churrasco tem essa daqui que é do Bruno que é geleia de pimenta vermelha ele come isso aqui gente com tudo vocês não fazem ideia até com sanduíche ele bota isso aqui não sei como é consegue ketchup e uma coca sem gás vai dar uma equilibrada né vai ser esse dormindo aqui tá aqui no bercinho ó querida bem no cantinho com a mamadeira na boca e bora lá vamos comer nossos petiscos faltou a calabresa mas eu fiquei com muita preguiça de fazer então não vai ter calabresa hoje bom dia titias olha só o que o papai fez com ela hoje colocou esse uniforme de porco né cadê o sorriso você tá princesa mamãe acabou de levantar papai já pegou ela no berço trocou a roupa trocou a fralda arrumou o cabelo né amor aí agora eu vim aqui só trocar colocar o tênis ó tá de tênis que ela tava de pantufa olha lá gente mamãe tá de pijama e minha jogadora cara já tá de uniforme hein deixa eu ver esse cabelão deixa eu ver esse cabelão olha aqui cadê o sorriso da Ceci olha pra mamãe cadê o sorriso vamos lá cedo e eu já vou fazer um bolinho pra Cecília de banana maçã e nuts né que são castanhas amêndoas e uva passa então vou fazer aqui um bolinho pra ela de café da manhã e a Cecília tá ajudando o papai a fazer o nosso café da manhã você tá ajudando o papai vai filha isso tira de pastiquinho aqui ó puxa 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 isso obrigado meu amor eu acabei de fazer um leite batido e o nosso café da manhã de domingo lá no Espírito Santo sempre era pão na chapa com queijo derretido e leite batido no liquidificador com gelo pra ficar essa espuma delícia gente é bom demais isso aqui era sempre o nosso café da manhã de domingo passeio matinal da jogadora cara comendo sua panqueca sendo empurrada em seu carrinho hein princesa tá gostosa essa panqueca? tá né? ai que delícia muito gostosa bocãozão a Ceci tá nanando o nenenzinho dela ai vai colocar uma chuchinha na cabeça agora ai coitado do neném ai nane o teu neném ai nane nane o teu neném ai vai colocar a chuchinha mas ele já tem uma chuchinha amor ele já tem uma chuchinha no cabelinho não é nele que ele tá com sono é aqui que a gente deixa tua chuchinha né decidimos fazer um churrasquinho aqui em casa olha só churrasco delícia com os vizinhos casca de bala que a gente tá sempre junto né amor? casca de bala bom né? pãozinho é com queijo? pão costela coração linguiça delícia olha só ficou pronto o churrasco agora sim hein? bom demais buzina buzina aqui não pode abrir cadê a buzina cadê a buzina cadê a buzina da tua motoca? buzina, buzina, buzina cadê o sorriso? finalizando a tarde com um passeio pra essa criança gastar energia correr, brincar passou o dia com esse uniforme do porco né papai? né papai? e vai vamos levar ela a brincar na rua correr, gastar energia cansar bastante pra dormir uma noite de sono bem aproveitado né filha? e vai, e vai e hoje tá tão gostoso um dia tá tão gostoso ó, não tá calor mas não tá frio interrompendo a programação do parquinho pra vir brincar na banheira um pouco ela não quis ir no parquinho aí a gente teve a ideia de brincar na banheira como hoje tá calor tipo assim não tá aquele calor exorbitante de não poder sair de casa mas tá um dia quente gostoso brinca um pouco aí né filha enquanto a mãe dá um descanso chega essas horas da noite a gente já tá azarolha de tanto entreter a criança e aí e aí e aí e aí